Amargo chocolate assombra por trás do sabor doce. O chocolate é um prazer que muitos de nós desfrutam, mas por trás de sua doçura esconde-se um lado sombrio. As belas plantações de cacau escondem a triste realidade do trabalho infantil e do trabalho escravo. Milhares de crianças são forçadas a abandonar sua infância para ajudar a suprir a nossa demanda por chocolate. O trabalho escravo continua a persistir nas sombras da indústria do chocolate, onde os direitos humanos são violados todos os dias. O chocolate está deixando uma amarga pegada ambiental, contribuindo para o desmatamento e a destruição dos habitats naturais. O contraste é chocante entre as condições de vida dos agricultores de cacau e as riquezas das grandes empresas de chocolate. Enquanto os produtores de cacau lutam para sobreviver, as grandes empresas de chocolate acumulam lucros exobertantes. O consumo excessivo de chocolate contribui para problemas de saúde, como obesidade e doenças crônicas. Mas nem tudo está perdido. Ao optar por chocolates certificados e apoiar empresas responsáveis, podemos ajudar a mudar essa realidade sombria. Juntos podemos ajudar a transformar o amargo em doce. É hora de iluminar o lado sombrio do chocolate e prover mudanças significativas na indústria.